E nós estamos aqui na Chopperia do Gordo, mais precisamente na cozinha da Chopperia do Gordo. Esse clima quente, né, Abílio? Verão, nada melhor do que comer um prato saudável e leve como um peixe. Hoje a gente vai apresentar o quê pra quem tá assistindo a gente? Exatamente. Como nós estamos nesse clima quente, casa climatizada, gostosa e um prato bem levinho. Nós temos aqui o nosso prato que nós vamos mostrar hoje, chama-se filé de abadejo ao Guarujá. É composto por duas postas de filé de abadejo argentino. Aqui nós temos a farinha de trigo, que a gente passa a farinha de trigo no peixe pra poder grelhar, pra ele não desmanchar a carne. Palmito, batatas cozidas, manteiga, que a gente tem o cuidado de trabalhar aquela cara, manteiga sem gordura trans. Salsinha e cebolinha, que é pra dar o acabamento final. Além de muito saudável e extremamente saboroso, não é mesmo, Abílio? Exatamente. Olha que beleza de prato que ficou. Tá certo. E nada melhor pra acompanhar nesse calor todo do que um Chopper da Brahma. Chopperia Labrão. Muito gelado, um Chopper inteiro a gelo. Uma delícia. Tá esperando o quê? Chopperia do gordo. Venha saborear.